991 11 14 43, muda seu cardápio meu filho, vamos ver aqui, deve ter alguma colinha pra você aqui ó Boa tarde Nico, meu dia hoje não está sendo muito fácil, imagina o meu, imagina o meu Mas ao ligar a TV me deparei com você nessa alegria toda aí, entrei na dança também, afinal a vida é bela E nós não podemos deixar pessoas invadirem o nosso espaço com grosserias e mau humor, Deus é maior Quem é que assinou essa mensagem aí? Hã? Pra as pessoas de casa entenderem como é que isso é sério, na hora que eu entrei no estúdio pra começar o balanço geral Eu recebi a notícia da morte de um sobrinho meu, sobrinho da minha esposa É É E aí a gente tem que Tocar a vida pra frente né É triste Próxima Boa tarde Nico, quero que vocês mandem um beijo pros meus filhos João Vitor e Yasmin Nós assistimos um programa todos os dias, sou da cidade, Novo Cruzeiro, João Vitor e Yasmin Beijo pra vocês Como que pronuncia o nome dela? Ináe? Inará Inaráe Nunca vi esse nome não Ináe? Manda seu nome, como é que pronuncia pra nós aí no áudio Próxima Boa tarde meu amigo Nico, me chamo Hoje é dia dos nomes difíceis Gionai e sou de Patinga, dia 19 do 2, aniversário da minha amada Marcela da cidade GV Quero dizer que eu a amo e desejo que Deus abençoe hoje e sempre Um abraço pra você Nico e sua equipe do BG Gionai e Almeida Um beijo pra Marcela aqui de GV E tamo junto Daqui a pouco tem mais mensagem no WhatsApp 991 11 14 43